Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, depois de uma semana chovendo aqui em Palhoça teve um dia, um dia meio sol, meio nublado, né gente? Não está aquele solzão, mas meus amores, eu preciso lavar roupa já fazia uma semana que eu não lavo roupa e como eu nunca mostrei aqui no canal a minha rotina de como eu lavo roupa mostrar pra vocês como que eu separo as roupas pra lavar então hoje eu resolvi mostrar pra vocês um pouquinho mas antes eu queria falar pra vocês aqui uma coisa não repararem no meu cabelo, porque eu estou numa situação que é assim, gente choveu, o cabelo encolhendo, não é mesmo? então a situação está complicada aqui nesse cabelo aqui mas deu pra dar uma disfarçada aqui pra filmar pra vocês então, gente, uma coisa que eu também nunca mostrei pra vocês é aonde eu estendo minhas roupas eu vejo aí nos comentários as pessoas perguntam aonde você estende roupa que eu não vejo varal aí na sua casa eu vou mostrar pra vocês o que eu inventei, né gente? o que eu inventei pra estender roupa aqui na minha casa antes eu quero mostrar pra vocês o tempo que eu vou lavar roupa, gente olha a minha situação olha o tempo nublado lá no fundo tem umas nuvens claras mas não está boa a situação aqui mas eu vou ter que arriscar, gente se eu não lavar, não teremos roupa pra vestir essa semana, gente tenho que lavar o original daqui a pouco está sem cueca ele está reclamando e aí, gente, aqui está o meu varal, ó deixa eu mostrar pra vocês ele inteiro ele é bem grande é o tamanho da minha garagem todinha, gente, o varal vocês podem ver que o original dá uma rola lá no portão aí ele puxa até aqui na porta e amarra aqui, gente olha só que beleza pra vocês verem como que o pobre é criativo agora eu tenho que explicar pra vocês o porquê que eu estendo as roupas na frente de casa, gente bem na garagem, na fachada da casa gente, o fundo de casa onde era pra ser os varais é muito pequeno é muito estreito não bate muito sol e não bate muito vento ou seja não compensa colocar a roupa lá no fundo então, o Reginaldo fez esse varal aqui na frente aí, mesmo que não esteja muito sol o vento, gente é que faz um vento tão bom que seca a roupa mais rápido, certo? então, meus amores é aqui mesmo que eu coloco a roupa não tenho vergonha disso é melhor colocar a roupa aqui na frente do que lá com a roupa suja, não é mesmo? então, bora lavar essas roupas e eu vou mostrar pra vocês como que eu separo as roupas pra lavar gente, eu separei duas vezes vou lavar primeiro essa roupa que é as roupas escuras as roupas de cor pra não manchar então, eu separo assim, ó roupa escura roupa colorida roupa jeans essa é a primeira vez que eu vou lavar sai assim e aqui são as roupas mais claras não são totalmente brancas mas não tem vermelho, amarelo que essas cores mancham e jeans também então, são as roupas brancas e as mais claras então, primeiro eu vou lavar aquela depois eu volto pra lavar essa, ok? outra coisa, gente deixa aí nos comentários se o seu marido também coloca a roupa pra lavar com papel dentro do short aí você não vê você bate o cacau só o short e a roupa fica toda suja de papelzinho picado, gente o Reginaldo faz isso, meus amores é isso mesmo ele coloca o short sujo pra lavar cheio de nota de mercado lista que eu faço pra ele no mercado tudo dentro do short aí eu lavo o short ou a calça e sai todo aquele monte de papel picado sujando toda a roupa deixa aí nos comentários se o seu marido é assim também porque o Reginaldo olha, dá trabalho, viu gente? e aí e aí Música Quem é que tá fazendo oito meses hoje, meu bebê? Ela sorriu! Pissiu! Meu amor, você tá fazendo oito meses, minha criança? Nossa, como você tá gotosa aí no seu balanço com o seu papai! Gotosa! 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 Oi gente, olha, dá um beijo, ó. Dá um beijo no papai. Dá um beijo no seu papai, dá, amor. Ó, tá subindo tempo, ó. Dá um beijinho no seu papai, dá. Dá um beijinho no seu pai. Dá um beijinho, amor, dá um beijinho. Ai, que delícia, mamãe! Doze, treze, quatorze, quinze, dezesse... Uh, 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 uh Gente, a roupa está lá na máquina Quase pronta E lá começou a chuva, gente Olha que chuva linda, maravilhosa Gente, aonde eu vou colocar essa roupa agora? Me fala, gente, me diga Olha lá, o carro original lavou A chuva está lavando de novo Olha que coisa mais linda, gente Esse é um dia maravilhoso É um tempo lindo, né, gente? Não vamos reclamar da chuva, né? A gente não pode reclamar da chuva Mas meu cabelo reclama, olha isso Meu cabelo, gente, sabe me dizer muito bem que é uma chuva Olha, olha aqui, gente, ó E agora? Aonde você vai ceder a roupa? Aqui na sacada, gente Vocês já viram um lugar melhor para ceder? Vocês já viram um lugar melhor para ceder a roupa do que aqui na sacada? Olha só, já tem até o furo do baralho Não sabemos onde iremos estender essa roupa Vou estender um pouco aqui na sacada O resto eu não sei onde vou colocar Mas vocês vão ver, né, gente? Vocês vão ver onde vou colocar essa roupa Meus amores, deu uma clareada no tempo Parou de chover, olha que benção Eu vou estender a roupa aqui Mas eu não vou colocar prendedor para quê, gente? Porque se começar a chover, dá para tirar a roupa rápido Olha o tanto de roupa para estender Bora secar minha cueca Estou sem cueca Pelo amor de Deus, eu mesmo tenho cueca não Vamos embora, vai, vai, vai Chega de falar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Eu estou sem cueca Amores, eu estava aqui Eu estava aqui gravando Que a Anny tinha estendido a roupa ali E eu estava gravando Eu ia mostrar para vocês Você vê que eu não Como não é mentira Eu ia mostrar para vocês Aqui A coxinha Que eu comprei, né Para eu agradar a Anny Porque a Anny Só agrada comendo Então Aí de repente, gente A Laurinha está fazendo oito meses hoje Hoje ela está fazendo oito meses Quem que chega aqui com uma... Não Essa família, gente Surpreende a gente Toda vez que A gente pensa do nada Eles vêm Aqui, ó Eles vieram Olha lá A Mari O Elia Essa gatona linda aqui, ó Olha lá Fala oi Fala oi Oi, família Fala, filha Ela é tímida, gente Olha o que ela trouxe Gente, olha o que ela trouxe para a Laurinha É mês-versário? Fala É mês-versário Mês-versário Gente, é de licorne Olha que lindo esse bolo Olha só Deixa eu filmar bem aqui, ó De ladinho Isso, mano Todos os detalhes aqui Olha que lindo Gente, quando eu falo para vocês aí que... Segura aqui minha coxinha Vamos trocar Eu te dou um pouco Vou tentar a coxinha Gente, quando eu falo para vocês assim É... Vocês que moram aqui em Florianópolis Região Que... Você que precisa de um bolo Tem uma festa Tá precisando de bolo Coxinha, salgados Tudo essas coisas E quando eu falo para vocês Que a gente super indica Aqui, ó Maritélios Maritélios Esse Willy aqui, ó Vem aqui, Will Essa família aqui Por que eu falo isso? Porque você viu... Trabalho Não Tipo assim, de qualidade, entendeu? O Jean é tão perfeito Tão delicado, gente Tão delicado Que não dá nem vontade de comer, entendeu? Mas a Anne A Anne não tem esse negócio Não tem vontade de comer A Anne come Não tem jeito Eu vou sobrecar a comer Não tem jeito Olha isso aqui, gente Meu Deus, gente Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês Por esse carinho A gente só tem que agradecer A Deus Pelas pessoas que Que Deus coloca na nossa vida Que já não é mais nem Nem amigo Já é parente Já é família Já é família Já Então a gente é muito grato, gente A gente é muito grato Por Deus ter colocado Essa família linda São pessoas maravilhosas, entendeu? E por cima ainda Eles mostraram Apresentaram pra gente O pastor Que é outro O pastor A pastora É tudo Meu É gente boa Toda família Pensa no nosso pessoal Gente boa Então a gente A gente está indo Na igreja Através deles, entendeu? Porque eles apresentaram O pastor Apresentaram a igreja Então a gente é muito Muito grato A Deus Por ter colocado Pessoas maravilhosas Então Vamos comer, né? Vamos comer Vamos comer Vamos parar de falar, né? Não Chega E vamos comer Vamos comer, gente Meus amores Olha só essa mesa Pra quem não tinha uma festa Olha só Que coisa mais linda E a Laurinha Ela está comemorando E olha só, gente Até a coxinha Que a gente nem sabia O Jaldo comprou Ele ia comprar mais Só que eu falei Você é amor Pra quê? Eu vou comprar só 5, 6, tá bom? Porque eu falei Sim, eu sou fítio Eu vou comer só duas, gente Aí veio esse bolo aqui E agora o bolo também, gente Eu sou fítio Eu vou comer só a metade Outra metade eu deixo pra o Reginaldo Então vamos cantar parabéns pra Laurinha? Vamos Capuchede Parabéns, meu amor Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Que a vida lhe seja Um eterno sonho Muitos anos de vida 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 Tchau, tchau.